Oi, tudo bem com você? A ideia hoje é reciclar caixa de sapato e garrafa. Pinto a caixa de sapato com tinta PVA na cor mineral. Coloca um pouco de água na tinta PVA na cor sombra queimada. Passo desta maneira. Enrola um pedaço de tecido de malha. Passo na caixa desta forma. Com a fita crepe faço listras. E pinto com tinta PVA metal na cor ouro velho. Música Aguardo secar e passo uma segunda de mão. Música Com o estêncil e a mesma tinta faço os detalhes. Passo uma demão de verniz. Coloca o puxador e pés. Música Pinto a garrafa com tinta PVA na cor tâmara. Música Corta o slim paper. Música Coloca com cola para decopagem. Música 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 Passo uma demão de verniz. Música 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 tenha gostado. Beijo grande e até o próximo!